Muito bem pessoal, olha só que interessante nossa matéria de hoje dessa semana, Volkswagen ID.4, vocês vão perguntar onde eu estou? Belote, onde você está que tem aqui um belíssimo Kenworth atrás de mim? Cara, eu estou aqui no Dream Car Museum, museu novo, está sendo inaugurado aqui em São Roque, a matéria já foi para o ar, vocês já viram, a gente mostrou toda a estrutura aqui e eu aproveitei, falei, como eu estou com o ID.4, vou aproveitar para gravar com ele lá também, então ficou uma matéria temática, um elétrico, uma junção, o moderno e o clássico, que a gente adora, aliás, dicas de passagem. Bom, o ano passado o Volkswagen apresentou dois modelos, o ID.3 e o ID.4 e resolveram vender aqui no Brasil, aliás, vender não, ele só é disponível no pacote de assinaturas, o ID.4 e o ID.3 não, não sei se vai ter também. Uma coisa que eu gostei nesse carro é justamente o desenho dele, eu achei ele muito bem acertado, foi engraçado porque eu parei e deixei ele com manobrista e ele colocou Taos, né, ele olhou direito e falou, não, não é um Taos, mas o nome desse carro também, se a gente for pensar bem, ele gera uma dificuldade das pessoas em muitas vezes falar o nome, né, se você for pensar, para a maioria das pessoas, se você for comentar, é um ID.4, talvez a pessoa não entenda isso ou não saiba pronunciar da melhor forma, talvez uma regionalização desse nome fosse melhor, sei lá, isso acontecia muito antigamente, né. Mas começando a falar aqui do aspecto geral, acho que o design dele é muito bonito, ele é um carro que tem um, logicamente, todas as linhas e tal Volkswagen que a gente já conhece atualmente, mas ele tem o acabamento que realmente é muito interessante e também uma, um aspecto geral em alguns, em algumas coisas que eu gostei, gostei muito, né. Bom, primeiro, chamou muita atenção na rua, o pessoal olha esse carro, fica se perguntando o que é com essa grade fechada, faróis matrix, então qualidade de iluminação muito grande, a Volkswagen eu uso em outros modelos, e também um estilo diferenciado, principalmente na parte traseira, né. Então quando a pessoa olha a frente, identifica como um Volkswagen, né, o DRL e tudo mais, mas depois ele olha e fala, pô, diz, é maior, é maior que um Taos, é mais, não é Tiguan, enfim, é bem interessante. Uma característica interessante, falando em termos de tamanho, ele tem um tamanho médio, mas é um carro que realmente é confortável, a gente já vai falar da parte interna, mas ele tem um entre-eixos de 2,77, é bem interessante o entre-eixos dele, realmente acaba sendo um bom entre-eixos, principalmente para levar passageiros, então o espaço interno é uma qualidade. Outra característica, rodas de 21 polegadas, mas é uma coisa diferente, aqui na dianteira a gente tem um tipo de pneu, que é o, pô, tá virado para baixo agora, 2,35, 4,5, 21, e na traseira a gente tem pneus Pirelli também, só que 2,55, 40, né, o perfil 40 mais 2,45 e 2,55. Interessante, provavelmente é porque o motor tá aqui atrás e também a tração é traseira. Lá na Europa eles já lançaram uma versão 4Motion, ou seja, nós temos tração integral, então é, é, interesse, não sei se vai vir para o Brasil, mas lá fora tem a versão 4Motion. Bom, coisas legais, a versão Pro, então, é uma versão única, vendida aqui, essa questão do design, né, tem um teto panorâmico, e nós temos esse friso prateado, que atenua muito o desenho do carro, eu acho que eu sou um feliz do desenho, eu achei o Wide 4 bem bonito, de maneira geral. legal, ali é de cintura bem alta, as maçanetas aqui, já elas estão, né, dentro da carroceria, então se você olha o desenho dele, é bem clean, assim, é um desenho realmente que segue uma lógica. O Ike Light também é da traseira, uma tecnologia que ela usa em outros carros aqui, e a gente tem também prolongamento, né, do farol, justamente da lanterna, no caso, aqui na parte traseira. E o detalhe, ID.4. Caracterista interessante também, a questão da capacidade do porta-malas, é uma boa capacidade, é um, realmente, mesmo com um conjunto de baterias de 77 kWh, ele tem um porta-malas com uma capacidade razoável, se a gente for pensar num uso um pouco mais familiar, talvez. Fecha aqui com o botão, só que beleza, hein, speeder build, cara, coisa linda, esse Kenworth, na verdade, coisa linda, né, olha o detalhe óptico aqui, muito bonito também. Falei, eu acho ele um carro bem trabalhado. Uma questão interessante, aliás, que vale ressaltar, carregamento tipo 2, corrente alternada, corrente contínua, né, então, carregamento por aí. Aliás, a questão de carregamento é uma questão muito importante quando você vai ter um carro elétrico. Eu vou comentar agora, guiando de coisas gerais e percepções gerais, da minha expectativa por elétricos no futuro, e também sobre o carregamento desse carro em especial. Olha só, isso que eu comentei, eu gostei do acabamento dele, de modo geral, eu achei que ele tem uma padronagem legal. Aqui a famosa toalha do Porsche, ficou na creche hoje. Não tá, não tá aqui comigo, o pessoal sente falta. O detalhe aqui do acabamento foi algo que eu gostei. Teto panorâmico também, não é solar, né, o teto panorâmico, mas bem acertado. E o que eu comentei, apesar da altura, por conta do conjunto de baterias, aliás, como tudo elétrico, é um pouquinho mais alto o assoalho, mas ele é um carro confortável, tá vendo? Você não fica com as pernas dobradas, né? Você fica realmente confortável. Dá uma olhada aqui, de modo geral, da ergonomia, no meu caso, né? Vocês sabem que tem 1,70m, cara, dá pra andar bem aqui. Então, esse entre-eixos que eu comentei lá no início, ele acaba sendo importante, né, numa hora como essa, porque você tem conforto pros ocupantes que vão no banco de trás. Além disso, aqui nós temos duas entradas, USB-C e a saída de ventilação aqui embaixo, também é prática, né, acaba sendo bem eficiente pra quem senta aqui atrás. Uma coisa curiosa, diz respeito ao fechamento dos vidros, tem uma coisa interessante, mas espera que a gente já vai chegar, não quero adiantar. Uma coisa que eu gostei bastante desse carro, o conjunto de bancos, essa padronagem ID aí, em alto relevo aqui no caso, aliás, está no próprio tecido, gostei, ficou bonito esse acabamento. Bancos também com várias opções de ajuste, então você encontra a sua melhor posição, inclusive memória e aquecimento também, isso é uma coisa interessante, né, o chamado Argo, ou Ergo Active, é o nome dessa tecnologia dos bancos. E aqui também, olha só que legal, a gente tem aqui, olha o detalhe interessante, acelerador e o freio, mas olha só, né, a alusão a uma coisa diferente, né, no caso. Uma coisa interessante aqui, ele tem a chave, tem botão Start e Stop, mas você entrou no carro, você pisa no freio, ele já liga. Aqui na porta, a gente tem uma função, as funções localizadas aqui, que eu achei muito lógicas, muito interessantes. Aqui do lado esquerdo, a gente tem trava de criança, para todas as portas, né, para as traseiras, aliás. Aqui a trava, trava e destrava, você aperta e desaperta. E aqui, nós temos só dois comandos de vidro. Você fala, pô, Belote, como que o vidro traseiro não abaixa, só lá atrás, não? Você aperta aqui, ó, rear, traseiro, ele abaixa o traseiro. Você aperta aqui, ele fica, o funcionamento deles fica para os dianteiros. Bacana a ideia. Ligou o carro, então, conectou o Apple CarPlay Android Auto sem fio, carregamento por indução aqui embaixo, né? Está bem localizado, gostei, vou comentar sobre isso. Ele, ele, quando você entra no carro, ele já liga, é muito rápido, muito eficiente, nesses dias de avaliação, não tive problemas de atraso, nem nada disso. Nós temos a memória de banco aqui também, né? Aqui, ó, no caso, memória 1, que é a que eu uso. Então, a gente já chega aqui. Aqui, volante, traz, esse acabamento claro ficou engraçado, né? Porque eu sempre comento, eu acho que volante claro, estufamento claro, às vezes é um pouco delicado, e aqui no volante, mas enfim, é uma coisa de carro mais usado, né? Esse aqui, olha só, chegando um Passat Pointer e um Monza 500F, que beleza. Aqui, na verdade, um detalhe interessante é justamente a questão do acabamento aqui do volante, mas, claro, quando o carro é novo, isso é sempre algo mais atraente, é uma outra ideia, justamente. Então, o volante multifuncional, temos os pacotes de segurança, CC, frenagem autônoma completos, ele é muito bem servido nesse sentido. Aqui, também, com toque, uma coisa que a gente já vê na Audi, né? O Volkswagen pegou isso aqui, esse carro usa a plataforma MEB, também usada pela Audi, né? E o detalhe é que está tudo bem concentrado, aqui do lado esquerdo a parte de segurança, aqui do lado direito o áudio, né? Essa parte toda. Aqui no painel, assim como a gente viu em outros elétricos, ele também tem um painel relativamente pequeno, é um visor, na verdade, que te mostra principais informações e a autonomia, e aqui a quantidade de bateria, né? 66% no caso. E o câmbio aqui, olha que interessante, muito simples o câmbio também, ó, drive, o B, que é a posição de forçar a regeneração, só dá para andar na descida, praticamente, neutral, né? Aqui, ó, neutral, e a ré, né? Onde a gente vê uma bela ranger. E daí, aqui do lado, você aperta, você tem, né? O parking. E ele te dá uns avisos aqui, adeus, né? Interessante isso aqui, dá para climar usar antes, né? Tem o aplicativo Volkswagen que dá para usar também nesse sentido. Essa parte aqui, que é interessante também, da ventilação, tem a opção de ativar a ventilação na frente, na traseira, olha só aqui, pelo amor de Deus, aquecimento de banco, hoje não dá, está uns 30 graus aqui em São Roque, aliás, 27,5, mas tem aquecimento de volante e aquecimento de banco, né? Em lugares frios, sem dúvida nenhuma, aqui, isso vai acabar sendo usado. E aí, aqui, opções gerais do carro. O que eu gostei também, ele não tem, de modo geral, então, tudo está concentrado aqui, você quer aumentar a ventilação e tal, você tem que mexer exatamente na tela, não tem botões físicos aqui, tem esses, né? Mas não botões físicos aqui embaixo. Aqui a gente tem uma coisa que eu gostei, que é porta-objeto, tá vendo? Cabe com motor de garagem, cabe um celular, cabe uma outra coisa. Aqui o carregamento por indução, bem colocado também, e dois porta-copos também, bem acertados. Uma coisa bem interessante agora, a gente vai fazer as impressões, para poder falar de características gerais de elétrico e de coisas, das minhas percepções sobre o mercado de elétricos e o que vai acontecendo aí, ou o que acontecerá nos próximos anos. Fivela os cintos, vamos lá. Muito bem, ligamos, né? Quando você pisa no freio, ele já liga. Estamos saindo aqui do museu. Aqui na estrada do vinho, na rota do vinho. E é um local legal aqui. Eventualmente, grave São Roque do outro lado, mas aqui é um lugar interessante também, em termos de passeio, né? Você tem um cenário muito bonito. Muito bem, Volkswagen ID.4. Olha só, o que eu falei de usar a função B, que força a regeneração, olha só o verde aqui, tá vendo? É a função que ela vai freando o carro, justamente para você conseguir regenerar mais bateria. Uma questão interessante dos elétricos é a questão da autonomia. Eu sempre falo isso, né? É uma questão que pode ser um problema. Por exemplo, hoje eu saí de casa, estava com mais de 80% de bateria, Cheguei aqui, 65%. Agora eu estou voltando, 65%. Ou seja, ele vai gastar mais ou menos, além disso, mais uns 20%, 25% dessa bateria. Então você tem que ter uma previsibilidade, realmente, para não se enroscar. Olha a função B como é usada aqui, que maravilha. Nesse caso é ótimo, descida de serra e tal. E se você descer serra, você consegue até ganhar em carga de bateria. Como a gente sabe, o carro elétrico tem duas marchas, né? Basicamente, para frente e para trás, essa função B, mas é tudo eletrônico, digamos assim. Não tem engrenagens propriamente ditas. Tanto que é engraçado, você bota a ré, ele engata a ré. Uma coisa meio estranha até. Uma caixa convencional dá um problema sério, mas enfim. Essa questão do carro por assinatura. Bom, esse carro, vocês estão vendo aí valores de assinatura. E que isso muda, na verdade, de acordo com a quilometragem. Quando você vai rodar por mês. Até é interessante notar como a ideia da quilometragem para o carro elétrico, ela não é elevada. É bastante até para uma pessoa média, dependendo do quanto ela roda. Mas não é tão elevada. E os valores, na verdade, eu acho, como eu falei, o carro por assinatura, eu acho que a ideia não é ruim, é interessante. Você aluga um carro e tem tudo incluso. Mas eu acho que ainda os valores, não falando especificamente de elétrico, mas para os carros convencionais também, a combustão, os valores são mais elevados. Eu acho que talvez com o tempo isso se ajeite em alguma coisa, se adeque, possa ser até mais interessante. Mas a estratégia Volkswagen, inicialmente, foi trazer o ID.4 para o sistema de aluguel. Então, a pessoa que quiser, aluga o veículo e pode ter essa opção de escolher valores, rodando mais ou menos. Então, a escolha fica por conta do cliente. Uma coisa que eu gostei, o motor no eixo traseiro, o motor na traseira e a tração traseira. Como a gente sabe, já vimos em outros casos, carro elétrico com tração dianteira, esse carro tem 204 cavalos, não é nada de outro mundo para o padrão de carro elétrico. Mas um carro como esse, se tivesse tração dianteira, você já ia ver a questão, por conta da tração dianteira e do torque instantâneo, ele patina, você saindo, por exemplo, num trecho onde tem um parelepípedo molhado, por exemplo, ele patina. Então, o desgaste dos pneus dianteiros é até maior, no caso do elétrico com tração dianteira. Tração traseira, ela dá um equilíbrio maior, inclusive para dirigir. Esse carro tem uma plataforma que é dividida com a Audi também. Então, é um carro que tem um acerto bom. E o grande desafio, na verdade, assim, a suspensão dependendo das quatro rodas, então, um carro que não rola em curvas, que tenha algo bem discreto de rolagem, né? Eu gostei bastante da dinâmica de condução do ID.4. 204 cavalos, 31,6 de torque, bem acertados para a proposta do carro, que é um carro urbano, não é um carro esportivo, não é nada disso. Então, é um carro rápido. Por outro lado, eu tenho uma velocidade limitada em 160 de máxima, que eu acho uma boa para a proposta do carro, dá para você andar a 120 em uma estrada tranquilamente, e mesmo assim, você vai estar andando bem com ele e vai ter respostas muito ágeis. Então, acerto do carro, realmente bom, gostei, gostei bastante. Achei um carro realmente agradável de dirigir. Lógico, silencioso, como a questão dos elétricos, mas mesmo o trabalho de suspensão que a Volkswagen fez, então, dinamicamente bom com a tração traseira, e o trabalho de suspensão que eles fizeram também, ficou legal. Inclusive, o peso do volante foi uma coisa que eu gostei muito, uma coisa que às vezes é muito leve e tal, você sente isso, nesse caso, dá um peso muito bom, a atribilidade, e o carro prazeroso de guiar, sem ronco, digamos assim, em resumo. Uma coisa importante sobre essas plataformas, é que, na verdade, a evolução das plataformas vai definir mudanças, também de bateria, logicamente, e aumento de autonomia, que nem esse carro. Tem o ciclo WLTP, que é um ciclo ideal, e o ciclo do Inmetro. O ciclo do Inmetro, ele fica, na verdade, autonomia no fim entre essas duas coisas, mas lembrando que o consumo do elétrico numa estrada, quando é exigido, ele é bem maior do que um carro a combustão. Então, isso é uma coisa importante pra ser levada em consideração. Agora, a grande questão, logicamente, que a gente acaba tendo quando pega carro elétrico pra testar, é uma questão que muita gente pergunta e tal. Elétrico pro dia a dia, Belota, você aconselha? Como único carro, definitivamente não. Só se você não viajar nunca. Onde as pessoas ultrapassam? Meu, numa estradinha, desce, o cara ultrapassa. Incrível. É um carro que você vai ter as limitações, logicamente, como eu falei, de autonomia, demora pra carregar, e tem que ter o carregador em casa. Mas uma questão interessante, que legal, com o modo B você consegue usar ele direto. Uma coisa que é importante, nessa questão de carregar, além de ter o carregador em casa, é a questão da demora, muitas vezes, que isso acarreta, que acontece. Então, por exemplo, você pega o carregamento normal, depende muito, logicamente, da capacidade de carga. Então, você pega o supermercado, 7 kW, a bateria aqui tem 77 kWh, ou seja, ela demoraria 10 horas em tese. É claro que você não vai deixar descarregar tudo, mas é uma questão importante. E também, fora isso, o carregador de shopping. Tem gente parando de carregador de shopping, carro elétrico, híbrido, plug-in, achando que é vaga preferencial. Cara, eu já vi isso acontecer, é complicado. Fora, por isso que é bom impor, é essencial o carro elétrico ter um carregador em casa. Fora isso, alguns lugares que, por exemplo, supermercado e tal, muitas vezes você chega lá, o carregador está quebrado, está com algum defeito. Então, são coisas que realmente te colocariam numa situação bem delicada, se você precisar de uma recarga de emergência. Então, essa é uma questão, sem dúvida nenhuma. A recarga rápida, que tem algumas concessionárias, pega mesmo da Audi ou da Porsche, 350 kW, é bom, é rápido, sim, mas, logicamente, isso é voltado para clientes, porque a gente sabe que, atualmente, o número de veículos elétricos é muito grande, então, as marcas realmente têm que fazer para os seus próprios clientes. Uma questão que é importante, o Dio João Anacleto, do Canal A Roda, falou sobre isso. As marcas, na verdade, de acordo com a quantidade de carros elétricos que eles vendessem, comercializassem, deveriam ser obrigadas a criar postos de recarga, pagos também, eu não acho que tem que ser gratuito, em média, o kW é 2,10 kW, em São Paulo, a gente vê os valores, mas eu acho que as marcas deveriam ser obrigadas a criar postos de recarga para os seus clientes, entendeu? Porque isso vira um problema, muitas vezes, para a pessoa. Eu vejo lá o Luciano Huck dando carro elétrico, trocando o Gol 95 para um carro elétrico, e eu falo, cara, será que eles estão dando carregador também? Porque, no caso, esse carro aqui, o aluguel do carro, e você compra o carregador, é parcelado também, aparecendo aí o valor. Então, o carro elétrico tem todas essas questões, e outras questões também que dá para discutir em um vídeo próprio, eu quero fazer um vídeo com um especialista nisso para poder falar, extração de lítio, tudo mais, eu acho que os carros elétricos ainda, o pessoal resolveu meio na canetada, lá na Europa, criar legislação que obriga a montadora a ter só carro elétrico a partir de tanto, mas eu acho que isso não vai funcionar muito, eles vão ter que postergar isso, porque a estrutura, na verdade, dos lugares, não está pronta para isso, nem lá fora. Você vê que, na Califórnia, teve período de seca, já falaram para a pessoa não carregar o carro na tomada de casa, no wall box. Então, é uma questão delicada, mas é algo que tem que ser levado em conta na hora de comprar um carro elétrico, são prós e contras. Então, logicamente, isso acaba sendo algo que o pessoal que defende só carro elétrico não fala muito, mas tem uma série de fatores. A questão do carregamento é um problema e pode ser um problema sério se a pessoa não conseguir carregar o seu automóvel. e logicamente, muita coisa tem que ser discutida ainda nesse meio. Eu acho que, ah, Belote, você compraria um carro elétrico? Sim, se eu tivesse, sei lá, dois carros ou um outro carro para usar normalmente, o elétrico, para mim, vai continuar sendo um carro de nicho. Eu não acho que o carro elétrico vai ser a regra do mercado, minha opinião. Ok? Daqui a uns anos a gente vê, mas eu acho que a gente tem opções, tem carro híbrido, que para mim é a coisa mais interessante. então eu acho que o carro elétrico ele para mim ele não é o carro do futuro. Ele vai ser um carro de nicho, sim, do futuro, um segmento que não existia, apesar do carro elétrico ser antiga a ideia, mas eu acho que um segmento que vai crescer. Mas teremos opções, cara, e a melhor coisa da vida é ter opção. Não existe só uma verdade ou um lado. Essa é a grande sacada da vida. Então eu acho que tem que pensar muito nesse ponto. Quando a gente fala de carro elétrico que é uma discussão interessante por conta disso. O pessoal defende, só vê um lado, eu acho que os dois lados tem prós e contras. Então, para mim, o carro elétrico vai ser um carro de nicho. O ID.4 é um carro que, pelas projeções, ele custaria R$260 mil e tal. Eu acho que seria um valor razoável para um carro dessa categoria. Nós temos um Megane agora elétrico vendido aqui. Enfim, a Volkswagen talvez pretenda vendê-lo e tal. E como eu falei na cabeça do vídeo, eles estão para criar e nos próximos anos, a Volkswagen fez uma projeção mais ou menos de 15 veículos, 15 lançamentos elétricos. Vamos ver o que vem por aí. A gente vai testando de tudo por aqui, porque acima de tudo, dirigir é uma grande satisfação. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.